Oi gente, adivinha onde nós estamos? Nós viemos aqui em Vila Real pra comer uma pizza aqui no Pizza Hut tá todo mundo aqui, ó Mozinho, Murilindo a Lulu e o Fael nós pedimos uma pizza tamanho família essa aqui, ó asinhas de frango bem gostosas quer dizer, não sei, né, nós vamos experimentar ainda e quando chegar eu mostro pra vocês, tá bom? gente, chegou um negócio aqui tão bonito, vou mostrar pra vocês olha só é o pãozinho de alho asinhas de frango os nuggets e batata rústica olha só, no final eu mostro pra vocês e tem as bebidas também, que nós pedimos perto vocês estão gostando? tá gostoso? tá gostoso, bem? sim hum, delícia, gente depois eu mostro tudo estão vendo, gente? que coisa gostosa olha, as batatinhas a pizza, que coisa mais linda hum, muito bom olha só, pessoal nosso almoço completo pra 5 pessoas teve carne bebida pizza batatas hum ficou em 43,10 tá vendo? e tivemos um acúmulo no nosso cartão continente de 2,38 euros tá vendo? ô gente agora a gente tá no esporte zone devemos comprar um calção e um meião pro Rafa que ele joga futsal na escola e olha o preço dos calçãos tá vendo? pra jogar é aquelas bermudas molinhas pra esporte mesmo e ele vai escolher uma aqui vamos ao negocinho do Fai agora eu vou mostrar pra vocês o preço da Havaiana 19 euros 19 tem olha gente os preços do iPhone eu acho que são usados eu não tenho certeza são usados amor? são usados? acho que são novos né? também pode ser não sei tá vendo? o XR que é o comozinho tem 370 64 gigas esse aqui é o XS 512 gigas meu Deus e tem um 11 também ó 500 euros e aqui são os smartwatch ó o que você quer Lu? o que você quer? a cara não queima né sem vergonha e aqui é bem bacana gente ó eu gostei daqui né Lu? é você gostou da bolsa Lu? gostei que lindo hein Lu? ó verãozão o que? hum cafezinho aquela loja ali gente ó que eu falei com vocês que eu gostei mais do que a Primark a Lefts muito boa olha os vestidos que lindo eu amei olha isso gente olha esse 12 euros tá vendo? achei lindo olha Lu que lindo esse também nossa achei lindo parece um que eu tinha lá no Brasil esse tá 14 euros e é mais longo tá vendo? as rasteirinhas chinelinhas ó amei gente lindo gente olha esse tá 9,99 lindo tem vários tons tem azul tem aquele lá estampadinho olha lindo pra mim é curtinho não uso já saímos andamos um monte de loja e agora nós estamos na loja de eletroeletrônicos do Ocean e eu tô olhando aqui um aspirador porque confesso pra vocês que varrer casa aqui é bem complicado porque dá muita poeira muito pó sabe? e olha só esse daqui ó da marca Select Wine ele tá 49,99 tem um aqui ó da Bosch cadê o da Bosch? aqui ó da Bosch 129,99 tem um daqui Livet 79,99 tá vendo? e tem aqueles robô tá vendo? que vai sozinho ó bem caro né? 929 esse daqui ó olha o ferro a vapor vaporizador de mão tá vendo? 39,99 da marca Fips escova a vapor 32,99 pessoal vocês não sabem o que o meu cartão cheiroso e gostoso me deu já tá preparada tá preparada tá preparada tá preparada ahá olha gente acabou a tela de seu ar quebrada glória a Deus por isso né amor graças a Deus obrigada um beijinho aqui ó beijo beijo e um fone pra Lulu agora gente eu espero que os nossos vídeos fiquem melhor glória a Deus por isso gente já chegamos em casa Murilo tá chorando olha o menino fez chorando ó meu Deus já fiz janta vou mostrar pra vocês a janta que eu fiz peraí só um pouquinho ó gente fiz arroz feijão franguinho frito com moelas aí tem moelas ali dentro tá? e uns cogumelos refogados ó e agora nós vamos jantar Lulu tá aqui Sayã tá lá Mozão tá ali Murilo Chorão tá aqui e eu tô aqui né ai esse cavalão no colo dá um beijo mãe e amanhã eu mostro pra vocês o que que nós compramos lá no shopping hoje tá? não gravei muito mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom? e se você é novo por aqui não deixe de se inscrever pra acompanhar os nossos dias aqui em Portugal a nossa rotina né Murilo? a nossa adaptação o Murilo tá chorando porque ele quer brincar com um copo de vidro imagina usando um couro né? é é então beijo no coração de vocês e se Deus permitir até o próximo vídeo tchau 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 gente fica com Deus tchau 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 tchau